O que quiserem? É a velha que vai ficar gostoso! Vamos aos dois de pedaço! Dois treinados juntos! Eu estou voando para o celular do Jônia e a sina da libera da cabelo para os céus de dois Perdi o Magali e Jack Gompatti! O braço do ensino de torrada! Está jogando o Mare! O Mare de Santos e o Mare de Portugal! Perdi o Jack Gompatti! O Ayrton! Dois treinados juntos! Segundo de Oliveira! Jônia e Cabeia! Gritaria! E aí, ganhando o Tava Bruto! É um colo do Mare. Se eu iria chamar aí, saltando o mundo vai encarar as irmãs! Salto todo mundo! Pelimec e o pulmão! Que que é isso, Maradão? Isso! Está lá atrás! Vem pra você, Maradão! Vem pra você, Maradão! Pra cima, Maradão! Essa é só a primeira partida surpresa! Essa é só a primeira partida surpresa! Pra doer! Pra doer! 10 gols dos barretos do adversário! Maradão! 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 Sem música! Só barulho de moto e a galera! Maradão! 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 Incem! Maradão! Maradão! Gostaram? 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 Aplausos Gostaram? Aplausos 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 Chega para o lugar de todos os artistas, você não pode perder! E aí galera! Agora eu acho que você é surpresa de um pouquinho! Flip novo! Flip novo! E você não pode perder meu coração! Barretos 2, 2016 a 26 de agosto! Hoje os sonhos te realizam! Então, venha você também! Se 16 ao 26 de agosto, outros sonhos te realizam! Barretos 2, 2012! Agora é o seguinte! Vai me parar a música de novo! Vai me parar a música de novo! Segura! Ô galera! Agora é com vocês! Eu vou deixar pra vocês aquela gritarinha e aquela salda de pôrmos para esses mesmos aí! Pátibola, seu pedido de Natal! Pátibola, seu pedido de Natal! Pátibola, seu pedido de Natal! E agora é com vocês! Pátibola, seu pedido de Natal! Agora é com vocês! Agora é com vocês! Agora é com vocês! Tá bom! Já vimos bastante coisa! Obrigado.